MÚSICA 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 Quando os problemas descobrês em teu viver E o pecado toma conta e não Só Jesus, tudo volta a brilhar Um verdadeiro amigo que é tão grande Jesus é o amigo maior Jesus é o amigo maior Alguém que sente a luz na luz e perdida Eu vou ter amigos assim Jesus é o amigo maior Jesus é o amigo maior Só Jesus, tudo volta a brilhar Jesus é o amigo maior Jesus é o amigo maior Jesus é o amigo maior Alguém que te amou Me adorou Me adorou Como poderá vir-nos assim Jesus é o amigo Amém Alguém que te amou Amor e resumição Nosso amor Vira-me por trás de mim Jesus é o amigo Amém Amém